Hoje a gente vai tirar onda na pista Quem fecha sempre tá com o nome na lista O nosso time vai causar a noite inteira Sem paciência pra quem fica de bobeira Oh, 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 oh A gente brilha Oh, 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 oh Então assista Oh, oh, oh Vai ter que aceitar Sai da frente quando a gente passar Vai, vai, vai Mexe o corpo agora Vem, vem Vamos balançar o Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Vai, vai Mexe que eles gostam Vem, vem Tá na hora de tremer o Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum O nosso estilo é pesado Fã da desobediência Desbonto todas juntas Tem que bater continência Não tem tempo ruim A gente não desce do salto Se quer falar de mim Vai, late mais alto O namorado dela Tá olhando pra cá Não adianta ficar puto E nem reclamar E vai ficar muito louco Quando a gente rebolar Pra chegar no nosso nível Tem que gastar Hoje a gente vai tirar onda Na pista Quem fecha sempre Tá com o nome na lista O nosso time vai causar A noite inteira Sem paciência Pra quem fica de bobeira A gente brilha Então assista Vai ter que aceitar Sai da frente quando a gente passar Mexe o corpo agora Vem, vem Vamos balançar O bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Vai, vai Mexe que eles gostam Vem, vem Tá na hora de tremer O bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Vai, vai Mexe o corpo agora Vamos balançar O bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Vai, vai Mexe que eles gostam Vem, vem Tá na hora de tremer O bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Bum Ha ha